Oi, gurinhas e guris, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te dar muitas dicas pra te se livrar dessa barriga aí de uma vez por todas. Eu sou a Kine Vieira, tenho 27 anos, eu já emagreci mais de 30 quilos e no vídeo de hoje eu quero te ajudar a eliminar essa barriga aí que tanto te incomoda. Trouxe uma colinha porque são muitas dicas e pra não deixar passar nada, a colinha hoje é grande. Já pega teu caderninho, já pega tua caneta e anota, sério, porque essas dicas vão te ajudar muito. Emagrecer até não é uma coisa tão difícil porque a gente acaba perdendo peso. Perder peso, perder gordura são coisas diferentes, tá? Mas isso já é assunto pra outro vídeo. Mas a gente tem muito mais dificuldade em perder a barriga do que perder gordura nas outras partes do corpo, né? É. Então já anota essas dicas que eu tenho certeza que tu vai seguindo essas dicas e a tua barriga vai embora. E a primeira dica é diminua os alimentos inflamatórios, que são eles. Alimentos industrializados, por exemplo, salgadinhos, tudo que vem num pacotinho fechado. E ali atrás no rótulo tu encontra um milhão de ingredientes, coisas que tu nem sabe o que significa. Isso aí quer dizer que é um produto não muito saudável. A gente não deve confiar nessas coisas porque na verdade a gente nem sabe o tanto de coisas, tanto de produto, de conservantes, corantes, que a empresa, a indústria colocou ali dentro. Temperos prontos, esses temperinhos, sabe esse vermelhinho que tu coloca na comida? Pipoca de micro-ondas, essas comidas todas de micro-ondas também são muito inflamatórias que fazem com que ao invés da nossa barriga diminuir, ela aumente. Então isso tu vai diminuir os alimentos inflamatórios. E tirando os alimentos inflamatórios, a gente vai adicionar os anti-inflamatórios. São eles a cúrcuma, gengibre, as gorduras boas também como abacate, o azeite, as castanhas oleaginosas. Essas gorduras boas sim a gente deve consumir e esses alimentos anti-inflamatórios vão ajudar. Então que o nosso corpo não passe por aquele processo de inflamação, causando mais distensão, fazendo com que nossa barriga fique com a sensação e com o aspecto de ainda maior. Então a dica 1 é diminuir o consumo de alimentos inflamatórios e a 2, aumentar o consumo dos alimentos anti-inflamatórios. A dica número 3, já falei diversas vezes aqui pra vocês, que é fazer exercícios, né? E principalmente exercícios de alta intensidade. Sabe aquele HIIT? Exercícios intervalados de alta intensidade são os melhores exercícios pra quem quer perder gordura na barriga, pra quem quer perder a pancinha. Só que acontece que muitas vezes tu não tem vontade de fazer exercícios, tu não tem vontade de se exercitar. E tem uma coisa que pode te ajudar muito, que é a creatina. A creatina é o suplemento que possui mais evidências científicas de que funciona, de que tem eficácia. É o suplemento que mais tem estudos científicos comprovando a eficácia dele. A creatina é uma proteína do ciclo de ATP. O ATP é uma substância responsável pela geração de energia nos treinos. Então vai te dar mais posição, vai te dar mais vontade de treinar. Se tu adicionar a creatina no teu dia a dia. Eu tô usando esse suplemento aqui, que é o Pestis Life, que é composto de creatina e cafeína, que junta a proteína da creatina com o termogênico. Gente, isso aqui é perfeito. Eu tô usando alguns dias e eu sinto que... Sabe aqueles dias que tu não tem vontade de treinar, que tu só quer ficar jogada no sofá? Ou que tu chega muito cansado do trabalho e não tem vontade de treinar? Tu toma um comprimido de manhã, um comprimidinho de tarde, dois por dia. Olha, a vontade de treinar, gente, ela aparece. Se tu usa a creatina nos treinos, teu treino fica mais forte, mais intenso e tu consegue treinar por mais tempo. Se tu fazia ali cinco minutinhos de treino e tu já tava morrendo nos cinco minutos, tu vai fazer dez, quinze, vinte com mais disposição. Eu sei que tem uma pessoa que até pensa em se exercitar, até tem vontade de pensar assim, amanhã eu vou acordar e vou fazer um treininho. Mas na hora que tu acorda, a vontade parece que some, né? Vai embora. Porque tá te faltando energia e disposição. E isso tu pode conseguir usando aqui o Pestis Life, tá? Todas as informações que tu quiser usar também vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Dica número quatro, beba mais água. Eu sei que pra muitas pessoas beber água realmente é uma dificuldade. Tu pode achar, ai meu Deus, mas eu já bebo um litro, dois litros por dia. Isso não é o suficiente. Não. Não existe um número X de água que dá pra todo mundo, sabe? Cada pessoa tem um número, uma quantidade certa de água que precisa beber por dia. Que geralmente é 40 ml multiplicado pelo teu peso. Então já faz a conta aí. 40 ml multiplicado pelo que tu tá pesando agora. Que vai dar um número aí em ml que vai ser o que tu vai beber por dia. Algumas pessoas dois litros, algumas três, algumas quatro, cinco litros de água. Dependendo do peso que a pessoa tem, tá? Então uma pessoa que pesa menos vai precisar beber menos água. E a pessoa que quanto mais peso tiver, mais vai precisar beber água. E água é muito importante, né? Se tu quer perder a barriguinha aí. Quanto menos água tu bebe, mais retenção de líquidos tu vai ter. E parece contraditório isso, né? Mas é bem assim. Quanto menos água tu bebe, mais retenção. Então bebe água aí, minha filha. A dica número 5 é comer até 80% do volume do teu estômago. Tu pode se perguntar, meu Deus, como é que eu vou saber que eu comi 80%? Sabe quando tu senta pra comer, tu já comeu e tu sente, hum, eu posso comer mais um pouquinho? É aí que tu vai parar. Não vai parar de comer quando tu já se sente assim super satisfeita que tem que abrir o botão da causa, sabe? Sabe, né? Então, tu vai comer e sentir, hum, ainda poderia comer mais um pouquinho? Aí nesse momento tu vai parar. Isso vai te ajudar a diminuir o tamanho do teu estômago. Diminuir a dilatação também. O nosso estômago vai acompanhando o volume de comida que ele vai recebendo. Então, comer menos do que a capacidade que ele tem hoje, né? Que com certeza já tá dilatado. Vai diminuir o tamanho. E cada vez tu vai ter menos fome. Cada vez tu vai comer um pouco menos. E tu não vai sentir a necessidade de comer mais. Pra quem tem estômago alto, essa dica é muito boa, tá? Sempre coma até 80% da capacidade do teu estômago. Sempre fica ali naquela coisa, hum, poderia comer um pouquinho mais. A dica número 6 é aumente o consumo de alimentos diuréticos. Que são eles? O alho, a cebola, a salsinha, o chá de cavalinha, a abobrinha, a nabo, os aspargos também. Se tu colocar no teu dia, duas ou três vezes por dia, alguns desses alimentos já tá ótimo, tá? Vão te ajudar muito aí nessa questão de perder a barriga. Alimentos diuréticos são ótimos. Vão promover a diurese, fazendo com que tu faça mais xixi, mais vezes. Com que teus órgãos aí funcionem direitinho. Então, adicione esses alimentos que eu falei, pelo menos duas vezes por dia, todos os dias. A dica número 7 é coma somente quando tu tiver realmente fome. A gente tem o costume, muitas pessoas têm esse hábito de ficar beliscando durante o dia. Mesmo não estando com fome. Até mesmo quando tu tá cozinhando, se tu é uma pessoa que cozinha, que faz a comida aí da tua família. Tu tá ali cozinhando, tu vai cozinhar um arroz, por exemplo. Tu começou a cozinhar, tu já experimentou uma vez pra ver se tava bom de sal. E aí no meio da cozinhar, tu já experimentou de novo, experimentou de novo. Até o arroz ficar pronto, tu comeu 10 colheres, 8 colheres de arroz e tu nem se deu conta, né? Aí depois tu contabiliza só o arroz que tu colocou no teu prato. Mas as colheres, a experimentada, que a gente vai dando ao longo da cozinhada ali, a gente nem contabiliza, né? E talvez seja isso que esteja fazendo tu comer demais sem perceber. Entre uma refeição e outra, acaba que tu vai servir alguma coisa pro teu filho comer. Vai dar um biscoito, já come um. Sobrou um restinho de comida no prato, no filho dá um dozinho de jogar aquela comida fora. O que que tu faz? Tu pensa, né? Ai, meu Deus, mas tem criança na África passando fome, não pode jogar essa comida fora. Aí tu vai lá e come o resto do prato do teu filho. Quando na verdade, né? Se bem que só de tu tá comendo aquela comida, não vai resolver o problema da fome mundial. Mas tu não precisa, guria, jogar fora a comida. Guarda num potinho e daqui a pouco, quando a criança tiver fome ou tu mesmo, aí você come, tá? Mas não precisa... Tu já almoçou, tu já comeu, já fez tua refeição. E aí tu vai catar o restinho do prato das crianças pra não jogar fora e tu acaba comendo. E eu já fiz muito isso. Acaba que a gente come mais do que deveria. E o nosso estômago vai dilatando cada vez mais. Nossa barriga, consequentemente, vai ficando cada vez maior. Então, realmente, coma só quando tu tiver com fome. Se tu for do tipo de pessoa que se dá bem com o jejum intermitente, é uma boa ideia. Porque aí, realmente, tu vai comer só quando tu tiver com fome, né? Vai ficar ali 12, 16, 14 horas sem comer. Vai fazer o almoço e dar ali em diante das refeições. Então, tu já vai ficar um grande período sem comer. Ou se tu é do tipo de pessoa que se dá melhor comendo de 3 em 3 horas. Tomou o café às 9, depois almoçou meio-dia, depois às 3 da tarde vai fazer um lanche. Também, tá? É possível fazer assim. Só que tu tem que perceber aí na tua rotina qual método se encaixa melhor pra ti realmente comer só quando tiver com fome. E tem pessoas que, mesmo fazendo jejum intermitente, ficam ali a manhã inteira sem comer de boas. Não sentiam fome. Mas aí, quando vai almoçar, vem aquela fome de leão. E tu come por 3, por 4 pessoas, né? Tu come o do café da manhã, o do lanche da manhã, tudo na hora do almoço, né? Não adianta nada também, tá? Então, tem que ver o que é melhor aí pra tua rotina. O que se encaixa melhor. Com qual estratégia tu vai te acertar melhor. Vai fazendo testes. Vai testando. Faz jejum intermitente. Faz refeições de 3 em 3 horas. Ou faz só as refeições principais. Faz o café da manhã, o almoço, o jantar. Vê com qual dessas estratégias tu vai te acertar melhor, tá? Dica número 8, cuidado, muito cuidado com comidas, refeições japonesas, chinesas, sabe? Essas coisas, gurias, é gostoso, né? A gente sabe que é muito bom. Eu, particularmente, não gosto muito. Mas tem gente que é apaixonada por comida japonesa, chinesa e tal. Mas tem muito sódio, muita gordura, fritura, muito carboidrato. Então, é bom tu dar uma maneirada aí. Alimentos muito ricos em sódios, né? Aqueles molhinhos, aquelas coisas que a gente põe ali na comida japonesa, na comida chinesa. Ajudam muito a tu reter líquidos, a causar inchaços, distensão abdominal. Então, se tu puder, né? Nesse período que tu tá aí querendo perder a barriga, dá uma cortada. Ou deixa pra tua refeição livre, sabe? Se tu faz refeição livre uma vez por semana, deixa pra comer nesse dia. Então, já que tu gosta tanto, não pode abrir mão. A tua comidinha aí chinesa, tá bom? Mas aquela coisa de toda sexta, todo sábado ir comer um japonês, não vai rolar se tu quiser perder a barriguinha. A dica número oito é que tu vai ter que cortar os laticínios se tu quiser perder a barriga. Faz um teste, tá? Não precisa cortar pro resto da tua vida, mas faz um teste. Muitas pessoas desenvolvem intolerância à lactose, alergias à proteína do leite e nem sabem que tem isso, né? Eu fiz o teste e por isso eu posso falar pra vocês com muita certeza que dá muita diferença. Eu fiquei dois meses sem ingerir nada, nada que era derivado de leite. Nem tipo de laticínio. Iogurte, leite, queijos, tudo eu cortei por dois meses. E a minha barriga, gente, secou. Sabe? Eu tinha aquele inchaço, aquela coisinha que ficava... Que sacava a barriguinha de pomba? Foi embora, gente. Eu fiquei apavorada. Pra vocês verem que às vezes a gente tem um grauzinho ali de intolerância e nem sabe. Então nesse período aí que tu tá querendo perder a barriguinha, quem sabe é interessante tu tirar da tua alimentação Laticínios como queijo, iogurte, leite, essas coisas por um tempo e faz o teste. Faz por um mês. Nessas quatro semanas tu vai perceber, sim, que vai dar muita diferença, tá? A dica número nove é vá dormir mais cedo. Vá pra cama mais cedo. Quando a gente tem uma boa qualidade de sono, tudo na nossa vida, no nosso dia funciona de uma forma melhor e mais eficaz, tá? A gente consegue controlar muito melhor os nossos níveis hormonais. A gente consegue ter uma boa qualidade de vida também. Além de que o cérebro, nosso organismo, tudo funciona melhor quando a gente dorme mais e melhor, tá? Então se tu tem dificuldade em dormir, se tu não consegue dormir bem, talvez seja interessante tu procurar um médico, procurar ajuda. Uma receitinha de algum chazinho, um remedinho, alguma coisa que tu possa te ajudar e te ajude a dormir melhor, pelo menos oito horas por noite. Isso vai te ajudar muito. Por incrível que pareça, um sono de qualidade te ajuda a perder a barriga. Comenta aqui pra mim quantas horas tu dorme à noite. Se tu consegue dormir às oito horas todos os dias ou tu consegue acordar muitas vezes durante a noite, comenta aqui quantas horas tu dorme por dia. A dica número dez é cuidado com os carboidratos. É, e não só os refinados. Os refinados pior ainda, mas também às vezes a gente acha que só porque aquele carboidrato é saudável, é natural, vem da terra, a gente pode comer à vontade. E nada a gente pode comer à vontade, né? Por exemplo, as frutas, as batatas, batata doce, que todo mundo fala que é super saudável e de fato é um carboidrato muito bom. É, tem um índice glicêmico bem baixo, mas a gente não pode comer à vontade, né? A gente come muita batata doce no almoço e aí ao longo do dia tu comeu três, quatro, cinco bananas, um monte de fruta e isso também é carboidrato. A gente acha que carboidrato é só o arroz, o pão e o macarrão e a gente esquece que as frutas, os vegetais, os legumes também, tá? Tem carboidrato, então tem que cuidar a quantidade, não pode exagerar. Obviamente a gente pode comer sim carbo, né? No almoço, no lanche, no café da manhã, no jantar. No jantar, de preferência, comer a proteína e a salada e deixar o carboidrato para o restante das refeições, mas sem exageros. Mesmo sendo saudável, não pode exagerar no carboidrato. E a dica número 11 para fechar com chave de ouro o nosso vídeo é regularize o teu intestino. E como que eu vou fazer isso? Pode estar se perguntando agora, né? Talvez você esteja aí com uma pancinha de pomba, achando que é banha, e na verdade é tudo cocô acumulado que tem aí dentro. Então, para regular o teu intestino, tu pode aumentar o consumo de fibras. Psílio, chia, aveia. Tu também precisa aumentar o consumo de água, né? Quem aumenta o consumo de fibras e não aumenta o consumo de água, pode ter constipação, ficar com o intestino preso. Então, tem o efeito contrário do que a gente quer, tá? Então, aumenta o consumo de fibras, mas também aumenta o consumo de água. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, 40 ml mais ou menos por quilo corporal ou um pouquinho mais. As gorduras boas também ajudam muito, como abacate, o azeite, as oleaginosas, as castanhas, ajudam muito a regular o intestino. Então, pode sim adicionar aí gorduras boas, fontes de gorduras boas. A gente tem essa visão de que tudo que é gordura faz mal e a gente tem que retirar da nossa alimentação. Mas existem gorduras boas que podem até ajudar a gente a emagrecer e perder a barriga. Um exemplo disso são essas que eu falei, o abacate, as castanhas, por exemplo, tá? Então, é isso, gurias. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado, que tu tenha anotado essas dicas, tá? Já comenta aqui embaixo pra mim qual dessas dicas que tu ainda não tava seguindo, qual dessas que tu vai começar a seguir. Envia esse vídeo pra alguma amiga, pra alguém que tá aí querendo perder a barriguinha, que eu tenho certeza que tu também pode ajudar a sua pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar aqui o vídeo clicando no gostei. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!